Deus me incomodou fortemente para abrir esta câmera e fazer uma oração por você, pois Ele tem visto esse coração angustiado. Me permita orar por você, não vai demorar muito. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te apresento a vida desta pessoa que aqui presente está ouvindo esta oração. Senhor, esta vida que se encontra com o seu coração angustiado, uma dor na alma que está consumindo o Senhor Jesus, o seu interior. Senhor, neste momento eu te peço, visita esta vida com paz, tranquilidade, calmaria. Fortalece, Senhor, renova as forças, renova as estruturas, aumenta a fé desta pessoa que está ouvindo esta oração e traz paz, tranquilidade. É o que eu te peço neste momento, para encher cada vazio desta alma com tua tranquilidade, com o teu alívio. Em nome de Jesus, meu Deus, faz uma alegria sobrenatural sobre este coração, inunda, invade esta vida com paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.